Música No emaranhado de benefícios que compõe a PEC das domésticas, alguns já estão valendo, como vimos. Mas há outros itens fundamentais pelos quais os trabalhadores ainda terão de batalhar e muito. Com a aprovação da PEC das domésticas no início desse ano, mais de 7 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a fazer parte dos trabalhadores com direitos reconhecidos, como carteira assinada, férias, décimo terceiro salário e licença maternidade, entre outros. A nova lei começa a mudar a realidade da categoria, mas ainda passa por regulamentações, em itens como o recolhimento do fundo de garantia e o pagamento do seguro-desemprego. Eu acho que teremos um 1º de maio diferente da agora por diante. Nós teremos condição de estarmos reivindicando para outros segmentos, outras categorias. Antes da PEC das domésticas, a situação dessas trabalhadoras e de todos os que prestam serviços em casa de família era quase inacreditável. Mesmo com pontos para serem regulamentados, não há quem não tenha comemorado a mudança na lei. O Brasil tem mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos, a maioria mulheres, 6 milhões e 700 mil negras e 75% sem carteira assinada. Depois de 80 anos de luta, a categoria conquistou ampliação das garantias trabalhistas. A PEC das domésticas entrou em vigor em abril de 2013. Ah, é bom ter os direitos, né? Porque aí a gente se sente valorizada. É um direito garantido, é uma conquista, é luta. Isso já vem de muito tempo, então é emocionante dizer que agora nós somos iguais aos demais trabalhadores. O que está acontecendo agora é uma reparação, que já deveria ter acontecido há muito tempo. Agora elas podem dizer que tem os demais direitos que não tinham desde a Constituição brasileira. Terminou a escravidão. A PEC das domésticas corrige um erro grave na história do país. A proposta garante aos trabalhadores domésticos 16 novos direitos, como jornada diária de 8 horas e 44 horas semanais, além de pagamento de hora extra de no mínimo 50%. Porém, sete conquistas ainda precisam ser regulamentadas. FGTS, seguro contra acidentes, seguro desemprego, auxílio creche, adicional noturno, salário família e indenizações e demissões sem justa causa. Alvo de críticas da imprensa conservadora e de alguns empregadores, a PEC das domésticas fortalece e traz dignidade para milhões de trabalhadores do setor. E ao contrário do que dizem, não causará desemprego. A gente sabe que toda vez que o trabalhador ou a trabalhadora conquista um direito, os empregadores, os patrões dizem que vai ter desemprego. Isso aconteceu na época de quando os trabalhadores conseguiam o direito na década de 30, conseguiu o direito, também disse que as empresas não iam empregar mais, quando as mulheres conseguiram a licença gestante, quando se conseguiu o décimo terceiro, sempre os empregadores, os patrões acham que não devem ter direito, que os trabalhadores não devem ter direito. E no caso das trabalhadoras domésticas não é diferente. Não haverá desemprego de forma nenhuma, porque também ninguém vai poder ficar sem uma trabalhadora de uma hora para outra, com duas, três crianças em casa, com o trabalho que cada uma de nós temos que fazer, tudo será realmente ajeitado. Tem que parar com esse temor, e as trabalhadoras também fiquem tranquilas, porque o mercado está aí oferecendo diferentes oportunidades. Se não deu certo aqui, se a patroa não concorda, acha que não tem condições de manter, tudo bem, entra, conversa, entra num acordo, sai, vai, procura outro. Mas, primeiramente, senta e conversa. Não pode deixar de trabalhar sem resistir na carteira, que é o importante para a tua aposentadoria, para os teus direitos. Segundo, tem férias, em terço das férias, em terço terceiro, tem o aviso, esse é o direito já... E quando for regulamentado o Fundo de Garantia de Seguridade do Emprego, você tem mais um direito. Silvia Maria tem 44 anos, é doméstica desde os 15, e tem dois empregos, ambos com carteira assinada. Ela trabalha na casa de Dona Cecília há mais de uma década, e sempre teve os direitos garantidos. Desde o início, eu tenho carteira assinada, férias, um terço de férias, fundo de garantia de um tempo para cá, ela vinha falando e tudo para a gente acertar, mas como ainda não... era meio complicado, ainda não tinha. Mas agora já tem tudo direitinho. Sempre eu tratei as pessoas que trabalham comigo com muito respeito, com os direitos delas sempre respeitados, sempre tiveram as férias, os descansos semanais. Não precisou valer para mim, porque aqui é tudo diferente. É tudo direitinho, é tudo do jeito que deve. E eu acho importante que uma patroa e uma empregada se deem bem, sejam amigas. A gente entende o problema dela, e ela entende os problemas da gente. Agora que conquistou, vai ser ótimo para todos, porque vai dar mais garantia. Tem aquelas que não têm registro em carteira, o patrão vai precisar sentar, conversar, ver como fazer, registrar. E fora as outras vantagens que tem. A pessoa, porque é doméstica, ela não tem menos valor. Ela tem até mais valor. Porque você conta com ela. Você sabe que ela é uma pessoa que quer bem, quer bem o seu marido, quer bem os seus filhos, seus netos. É uma pessoa digna. Para que a PEC das domésticas alcance o efeito desejado, é preciso que haja negociação, diálogo entre trabalhadores e patrões, assim como acontece com Silvia Maria e Dona Cecília. A conscientização dos empregados de seus direitos também é muito importante. Nesse aspecto, o papel do sindicato é fundamental. Além da gente estar conquistando os direitos, a gente precisa continuar lutando para manter o que já tem e garantir outros que ainda não têm, e fazer valer. Não se consegue nada por acaso. Tem que lutar. O sindicato só é forte com a categoria e a gente precisa que a categoria venha para o sindicato também fortalecer cada dia mais essa luta, que é a luta do direito trabalhista, da questão da mulher, da questão racial, da questão dos direitos humanos, de uma classe que deve ser respeitada tanto quanto as outras classes. Agora nós queremos e podemos dizer que não temos vergonha. Sou trabalhadora doméstica, podemos sair e dizer que somos trabalhadoras como uma outra qualquer e é uma conquista que vai fazer com que as trabalhadoras domésticas cheguem até aqui, ao Congresso Brasileiro. No site domesticalegal.com.br, um vídeo ensina como manter o empregado doméstico dentro da nova legislação. e, principalmente, tirar dúvidas tanto de empregados quanto de empregadores sobre a PEC das domésticas. Você pode baixar uma cartilha do Ministério do Trabalho que, de forma bem didática, explica todas as mudanças na profissão. Há também um manual do trabalho doméstico com descrição de todos os direitos, e também um manual do trabalho doméstico. O e-social.gov.br é um novo portal do Governo Federal, ainda em fase de implantação. Chamado de portal do empregador doméstico, ele traz o caminho para viabilizar o cumprimento das regras trabalhistas. Trata de geração de contra-cheque e recibo de salário, a cálculo dos valores a serem recolhidos de INSS e férias, e emissão da Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária. Sua utilização, por enquanto, é opcional. e-social.gov.br Em São Bernardo do Campo, existe um posto municipal de apoio aos empregados e empregadores domésticos. Funciona na CTR, a Central de Trabalho e Renda. Na Rua Marechal Deodoro, 2316, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4348-1053 E-mail Para outras informações, consulte o nosso site, tvt.org.br No mundo do trabalho, a maior parte das conquistas veio de muita luta. Com os empregados domésticos, não é diferente. Só que eles estão batalhando por direitos que outras categorias já conquistaram há muito tempo. Equipará-los aos outros trabalhadores mais do que obrigação jurídica significa reconhecer e reparar uma antiga dívida social do país. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho